Então, empresários, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, eu solicitei para que vocês resolvessem essa lista de exercícios para treinar conteúdos teóricos agora relacionados ao primeiro assunto que nós trabalhamos, que é a metodologia do valor contábil. Nós trabalhamos esse fundamento em termos de aplicação dos cálculos dessa metodologia. Porém, é importante que essa metodologia também seja trabalhada em fundamentação teórica. E esse foi o objetivo da aula de hoje. Eu encaminhei essa lista de exercícios para vocês, para vocês resolverem, treinarem, verificar se vocês têm familiaridade com os fundamentos. E, posteriormente, eu solicitei para que vocês assistissem a videoaula, como vocês devem estar fazendo nesse exato momento, para verificar o gabarito das questões e as discussões das mesmas. Para a gente verificar se vocês conseguiram acertar, se vocês estão entendendo. Porque, como eu falei, todas essas questões que estão nessa lista de exercícios de hoje, vocês podem ter certeza que elas serão cobradas na prova. Serão cobradas em prova essas questões. Então, para quem está acompanhando as nossas aulas, para quem está assistindo as videoaulas que eu estou encaminhando para o grupo da turma, a probabilidade de obter um êxito de 100% nessa prova é significativa. Por quê? Se você está acompanhando, você sabe as questões, você acompanha, sabe as respostas, Então, não tem por que você tirar uma nota, um resultado negativo nessa prova, nessa avaliação. Então, vamos começar analisando agora a questão 1 e verificar se vocês conseguiram acertar essa questão. Questão 1. O valor do patrimônio líquido, PL, é obtido pelo total de bens e direitos ativos, excluindo-se as dívidas passivos. Como também é conhecida essa abordagem? Escolha uma opção. Letra A, teoria do valor abrangente determinante. Letra B, teoria dos ativos intangíveis. Letra C, teoria do contador. Letra D, teoria do proprietário. Letra E, teoria da liquidez ativa. Essa abordagem do valor, como é que a gente determina o valor do patrimônio líquido? A gente pega o total de bens e direitos ativos, exclui o quê? As dívidas, os passivos. Essa abordagem aí, da determinação do valor do patrimônio líquido, também tem uma outra nomenclatura que foi apresentada nessa disciplina. Para quem está acompanhando as aulas e percebeu logo lá, no início da disciplina, que eu cheguei a citar a outra nomenclatura que é dada para a determinação do valor do patrimônio líquido. Para quem está acompanhando, basta pegar a apostila número 1 da disciplina e ir na página 12 dessa apostila, que você vai verificar qual é o gabarito dessa questão 1. Então, vamos apresentar agora a apostila para que vocês tenham acesso a ela. Obviamente, todos têm acesso, porque é a apostila 1 da disciplina, é a apostila da instituição, ou seja, todos têm acesso pelo AVO. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês onde está o gabarito dessa questão, onde foi apresentado esse fundamento no material. Então, brasileiros, aqui está o material apostila número 1 para quem está acompanhando as aulas. A resposta da questão número 1 inicia com a discussão da metodologia, metodologia do valor contábil, que foi a primeira técnica que nós estudamos nessa disciplina. está exatamente lá na página 12 da apostila número 1. A metodologia do valor contábil possui como base as demonstrações contábeis da entidade que se deseja analisar, pois a avaliação de uma empresa normalmente se inicia pela leitura destas demonstrações. Assim, a partir da contabilidade, essencialmente do balanço patrimonial, podemos ter uma visão sobre a estrutura e a composição do patrimônio da entidade, dividida em três principais grupos. Quais são os grupos? O ativo, de maneira simplificada, corresponde aos bens e direitos que a entidade possui. O passivo, basicamente, são os deveres e obrigações a serem pagos pela entidade. E o patrimônio líquido, que é o patrimônio da própria entidade, ou seja, quanto sobra de recursos depois que as dívidas são pagas. O patrimônio líquido pode ter sua origem em duas fontes de recursos. O investimento é realizado pelos sócios acionistas e os resultados obtidos com a atividade da empresa, ou seja, lucros e prejuízos. No modelo, geralmente visto em contabilidade, o balanço patrimonial é formado de duas colunas, sendo a coluna da esquerda formada pelo ativo e a coluna da direita pelo passivo e pelo patrimônio líquido, conforme a figura 1, como vocês estão percebendo. Por este modelo, que trata de origens versus aplicações de recursos, temos a equação fundamental da contabilidade. Qual é a equação fundamental da contabilidade? Isso também pode ser até cobrado para vocês futuramente em prova. Como vocês podem perceber, a equação fundamental da contabilidade é ativo, que é igual ao passivo, mais patrimônio líquido. Ou, se considerarmos que o valor do patrimônio líquido corresponde aos recursos próprios da entidade, então ele representa uma medida de seu valor, pois considera o total dos bens e direitos dos ativos, excluindo-se as dívidas, os passivos existentes. O saldo correspondente ao valor da empresa, ou seja, o patrimônio que sobra após o pagamento das dívidas, daí seu nome de patrimônio líquido. O valor da empresa, o patrimônio líquido, também é considerado como o valor da empresa. É igual ao ativo menos o passivo. E aqui está o gabarito da questão número 1. Para quem está acompanhando a disciplina, é só perceber aqui que está até em destaque qual é o gabarito. Esta abordagem, toda essa abordagem que nós citamos anteriormente, relacionada à determinação do patrimônio líquido, o patrimônio líquido considerado como o valor da empresa, essa abordagem é conhecida como a teoria do proprietário, em que se foca o objetivo empresarial na geração de valor da empresa, pois ela pertence aos seus investidores. Certo? Então, a questão número 1, o gabarito, é teoria do proprietário. Toda essa abordagem relacionada ao patrimônio líquido, a questão da geração de valor da empresa, a questão, a equação fundamental da contabilidade, de tudo isso, está relacionada à teoria do proprietário. Então, voltando aqui, voltando na questão número 1, o gabarito, nós já sabemos que é a teoria do proprietário. O valor do patrimônio líquido, PL, obtido pelo total de bens e direitos ativos, excluindo-se as dívidas passivas. como também como também é conhecida essa abordagem, escolha uma opção, a letra teoria do proprietário é a letra D, quem marcou a letra D, acertou. Então, prezados, vocês já possuem uma questão que é praticamente certa e que irá ser cobrada numa prova na prova de vocês. Então, o gabarito dessa questão é a letra D, teoria do proprietário. Agora, nós iremos analisar a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte, a rotatividade das vendas, RVPL, demonstra uma proporção entre as vendas da empresa e o seu capital próprio. Podemos afirmar que indica a contribuição do patrimônio líquido para a geração de faturamento ou receita líquida. De que forma é representado o resultado dessa operação? Ou seja, a rotatividade das vendas é representada de qual forma? Letra A em quantidade, letra B em quilômetros, letra C em reais, letra D em percentual e letra E em valores. É uma questão para quem está acompanhando as aulas muito fácil de conseguir acertar. Certo? Eu citei nas primeiras aulas que a rotatividade das vendas é essa relação entre a receita líquida de vendas e o patrimônio líquido da empresa. Certo? Vamos acompanhar o material que eu vou apresentar para vocês, onde que eu menciono isso. Obviamente, isso está nos slides, está nas últimas, nas primeiras aulas, mas eu vou mostrar lá no material, na apostila, onde que nós podemos fazer uma leitura e conseguir gabaritar essa questão. Aqui temos a apresentação dos fundamentos sobre rotatividade das vendas na página 14 da portila número 1. A rotatividade das vendas demonstra uma proporção entre as vendas da empresa e seu capital próprio. Nesse caso, indica a contribuição do patrimônio líquido para a geração de faturamento ou receita líquida da empresa. Algumas empresas conseguem atingir índices de rotatividade das vendas acima de 1 real, sendo que este indicador representa o quanto cada 1 real de capital próprio investido gera em receita de vendas. Como nós sabemos, a fórmula da rotatividade das vendas é igual a receita líquida de vendas dividido pelo patrimônio líquido. Note que a rotatividade das vendas não é apresentada em percentual, pois indica uma relação de quantas vezes o faturamento líquido da empresa é maior que o total do patrimônio líquido. Então, pessoal, é aqui que está o gabarito. A rotatividade das vendas não é apresentada, não é expressa em percentual, como outros indicadores, pois a rotatividade das vendas indica uma relação de quantas vezes o faturamento líquido da empresa é maior que o total do patrimônio líquido. Ou seja, o faturamento líquido da empresa é duas vezes maior que o total do patrimônio líquido, podemos dizer que o faturamento líquido da empresa é três vezes maior que o total do patrimônio líquido, duas vezes, é igual, é quatro vezes, cinco vezes, enfim. Então, qual é o gabarito da questão número dois? Então, retornando para a questão número dois, agora já fica fácil de entender qual é o gabarito, certo? De que forma a rotatividade das vendas RVPL é representada, de que forma é representada o resultado dessa operação, o resultado da operação da rotatividade das vendas desse indicador. Ele é representado em quilômetros, em reais, em percentual, em valores? Não. É representado em quantidade, ou seja, o gabarito da questão número dois é a letra A. Quantas vezes o faturamento líquido da empresa é superior ao patrimônio líquido? Duas vezes, três vezes, uma, duas, três? Então, a letra A é o gabarito da questão número dois, certo? Quem marcou a letra A acertou. A partir de agora, iremos analisar a questão número três. Será que vocês acertaram? Eu acho que a questão número três, em relação a todas as questões desse exercício, é mais fácil de todas. Vamos analisá-la. Dentro dos indicadores de desempenho que são relacionados ao patrimônio líquido, aquele que considera a proporção do capital tomado emprestado de terceiros em relação ao capital próprio é... Então, qual é o indicador, prezados, que tem essa relação do capital tomado de terceiros, capital de terceiros relacionado ao capital próprio? Existe um nome para esse indicador. Existe... Eu, na verdade, eu apresentei até dois nomes, duas denominações para esse indicador que eu apresentei para vocês. Letra A é rotatividade das vendas, letra B é alavancagem, letra C imobilização com recursos próprios, letra D rotatividade do lucro operacional e letra E rentabilidade do patrimônio líquido. Então, qual é o indicador que representa essa proporção, essa relação entre o capital tomado, emprestado de terceiros, o capital de terceiros relacionado ao capital próprio da empresa? Certo? Qual é o nome desse indicador? Vamos no material, vou apresentar para vocês. para quem está acompanhando as aulas desde o início da disciplina, com certeza já gabaritou essa questão. Esse indicador que nós acabamos de citar é a alavancagem, também conhecida como participação do capital de terceiros. A alavancagem indica o quanto representa o capital tomado emprestado de terceiros no balanço patrimonial sobre a forma de passivos em relação ao capital próprio do patrimônio líquido. Ou seja, na verdade, a alavancagem querendo ou não nos dá uma informação de endividamento da empresa, como se fosse um índice de endividamento também. Como é que está relacionado todos os passivos da empresa relacionado ao patrimônio líquido? Porque o passivo total é passivo circulante mas passivo não circulante, ou seja, é capital de terceiros. Qual é a relação entre o capital de terceiros com o capital próprio da empresa? É por isso que é passivo total dividido pelo patrimônio líquido. A alavancagem também é conhecida como participação do capital de terceiros. Caso seja maior do que 1, a APL indica que a empresa possui mais capital de terceiros do que capital próprio. Isso não é muito bom. Caso seja inferior a 1, indica que a empresa possui menos capital de terceiros do que capital próprio. Assim, quanto menor for esse indicador, melhor para a empresa, pois estará menos endividada, porque é um indicador de endividamento. A alavancagem é um indicador de endividamento numa relação do patrimônio líquido da empresa, o capital próprio com capital de terceiros. O gabarito da questão número 3 é a alavancagem. Na questão número 3, o gabarito é a letra B, a alavancagem. Essa que é a resposta dessa questão 3. Vamos analisar agora a questão número 4 para verificar se vocês acertarem. A questão número 4 diz o seguinte, a rentabilidade do patrimônio líquido, o RPL, demonstra uma proporção entre o lucro da empresa e seu capital próprio. Assim, podemos afirmar que, vamos escolher uma opção, podemos afirmar que, quanto maior for a rentabilidade, melhor será a capacidade de geração de valor pela empresa. Letra B, quanto menor for a rentabilidade, melhor será a capacidade de geração de valor pela empresa. Isso aí é óbvio que está errado. Quanto menor for a rentabilidade, melhor será a capacidade de geração de valor pela empresa. Letra C, quanto maior for a rentabilidade, pior será a capacidade de geração de valor pela empresa. Também está errado. Letra D, quanto menor o capital de giro, menor o capital de giro, melhor será a capacidade de geração de valor pela empresa. Não tem relação, não vai ter relação nesses fundamentos. E a letra E, quanto maior for o capital de giro, melhor será a capacidade de geração de valor pela empresa. Também não tem relação. Certo? A geração de valor não está ligada a capital de giro. Certo? O capital de giro, pessoal, é o ativo circulante menos o passivo circulante. Na verdade, geração de valor está vinculada à rentabilidade, ao lucro da empresa, à lucratividade dela. Ou seja, a letra A é o gabarito da questão número 4. Quanto maior for a rentabilidade, melhor será a capacidade de geração de valor pela empresa. Certo? Então, prezados, eu espero que vocês tenham acertado todas as questões, obtido isso nesse exercício. Vocês não precisam me entregar as respostas, é só para a gente exercitar. eu reservei um período para vocês treinarem, exercitarem e depois assistirem a nossa aula para verificar se vocês gabaritaram, se vocês acertaram as questões. Todas essas questões que foram aqui apresentadas serão cobradas em prova, pessoal. Todas essas questões serão cobradas na prova final de vocês. Então, para quem está acompanhando essas nossas videoaulas, para quem está acompanhando, vai com certeza vai conseguir 100% da pontuação nessa prova final. Eu tenho certeza disso. Para quem está acompanhando, você que está aqui assistindo esse vídeo, que está acompanhando as aulas, que está resolvendo os exercícios, que está verificando agora a aula, o gabarito dessas questões, eu tenho plena certeza que você terá êxito na sua prova final, que você conseguirá obter 100% da pontuação e vai conseguir a maior nota possível no final do semestre nessa disciplina. Então, fica aqui meu agradecimento por ter acompanhado a aula, continue seus estudos, continue sua leitura, espero que você tenha gostado, deixe um like se você realmente curtiu a aula, se foi proveitosa, e deixe seu nome nos comentários para me poder fazer um acompanhamento. Certo? Então, por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Tchau.